Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que estejam bem e que os vossos dias estejam a ser felizes e tranquilos. Esta semana trago-vos mais um vídeo em jeito de vlog, onde partilho convosco um bocadinho dos meus dias. Além das tarefas domésticas habituais, andei a preparar alguns presentes e deixo-vos algumas sugestões de embrulhos mais sustentáveis, em que a própria embalagem poderá depois ter outras utilidades. Fiquem para ver e depois digam-me o que acharam das ideias. Gostava muito de ter o vosso feedback. Nestes últimos dias, o ritmo de trabalho abrandou um pouco, e por isso consegui ter momentos tranquilos só para mim, sem culpas e sem estar a pensar que tenho isto ou aquilo para fazer. Aproveitei bem o tempo para fazer coisas que gosto e que me fazem sentir bem. Dediquei-me mais à leitura, experimentei receitas novas e fiz uns DIYs para tornar os embrulhos ainda mais especiais. Vou deixando notas para explicar tudo o que vou fazendo. Espero que gostem e que este vídeo vos deixe tranquilos e inspirados. Tchau. 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 Tchau.